Olá, estudantes da EJA, tudo bom? Sou a professora Simone, trazendo para vocês mais uma aula do Eixo Tecnologias. Essa aula é a segunda parte daquela aula sobre a colonização espanhola. Nessa aula, a gente vai fazer uma viagem novamente do que era o continente americano nos séculos XVI e XVII, principalmente, quando da chegada dessas nações europeias aqui. Então, a gente vai lembrar um pouco do que falamos na primeira parte da aula, desse contato entre os espanhóis e os povos americanos que aqui viviam. A gente vai falar do processo da exploração econômica que essas nações europeias, no caso da América Espanhola, empreenderam aqui, nesse território chamado América. Como eles passaram a controlar esses territórios e as pessoas que aqui habitavam, principalmente as populações indígenas. Como era a administração da colônia, ou melhor, das colônias. e como eles organizaram essa sociedade e distribuíram esse poder, certo? Que é um pouco diferente do que os portugueses fizeram no Brasil, por exemplo. Para começar, é importante lembrar do mito do Eldorado, que eu terminei a aula falando, a primeira parte da aula. O mito do Eldorado, eles acreditavam que existia no continente americano uma cidade toda de ouro. Isso fez com que houvesse uma corrida dos espanhóis para chegar a esse território e ocupá-lo. Então, para explorar essas riquezas que eles acreditavam aqui existir no continente americano, os espanhóis promoveram a pilhagem do território. Lembre-se que eles encontraram três grandes civilizações, as tecas, maias e nicas. Então, no processo de ocupação das áreas onde esses povos habitavam, houve então a pilhagem desses grandes impérios. A pilhagem, gente, é uma espécie de roubo. Eles chegaram, fizeram guerras, promoveram conflitos armados com essas nações e, ao vencer esses conflitos, eles saíam levando tudo que pudesse ser de valioso desses territórios que eles dominaram. Estabeleceram, após a pilhagem e ao domínio desses territórios, o que a gente chama de pacto colonial. Tendo em vista que, a partir daquele momento, as terras americanas pertenceriam à Espanha, esses territórios só poderiam fazer comércio com a Espanha. Não poderiam fazer comércio com outras nações e nem adquirir produtos de outras nações que não fossem por intermédio da Espanha. Isso era chamado de pacto colonial. Isso também foi aplicado aqui no Brasil, entre Portugal e os brasileiros que já habitavam o território. Estabeleceram como forma também de exploração, que a gente chama de plantations, que são grandes territórios de pernas que cultivam um único produto. No caso dos espanhóis, em alguns territórios eles incentivavam a plantação de cacau, em outros de cana-de-açúcar, tabaco e algodão. Além disso, na exploração econômica, os espanhóis promoveram o que a gente chama de trabalho compulsório e escravidão. Tanto a escravização dos povos indígenas, que sobreviveram aos primeiros conflitos armados entre espanhóis e as nações indígenas que defendiam o território, como também trouxeram para esse território africanos escravizados. Então, além da escravização indígena, tinha também o processo de escravização dos povos africanos, que era em menor número, mas que também ouro. E um processo de mineração, principalmente no México e na Bolívia, porque nessas duas regiões foram encontradas grandes quantidades de ouro e prata. Ouro no México e prata na Bolívia. Numa mina que é famosa na história, chamada Minas de Potosí, que grandes carregamentos de prata foram para a Espanha nesse processo de exploração e ocupação do território americano. A exploração de ouro e prata foi, nos primeiros anos da conquista espanhola, a principal atividade econômica. Os metais eram extraídos pelas populações indígenas locais, que eram submetidos a um regime de trabalho semelhante a servidão. É isso que a gente chama de trabalho compulsório. Havia duas principais formas de trabalho compulsório. Um que era chamado mita e o outro encomenda, que a gente vai explicar isso para vocês também aqui nessa aula. Eu trouxe novamente esse mapa. Eu usei esse mapa na primeira parte da aula para mostrar a vocês o tratado de Tordesilhas. Só que aqui também mostra, nesse mapa, como era a economia que os espanhóis praticavam nas suas colônias da América no século XVII. Então, aqui você tem a exploração do ouro nesse território, que eles passaram a chamar de vice-reinado de Nova Espanha, que era onde viviam os aztecas e os maias. Aqui também, nessa região, que era um vice-reinado, que era o vice-reinado do Peru, no caso. Aqui também eles praticavam a exploração do milho, do tabaco, do cacau, nessas regiões. As, como é que a gente chama, a fauna nativa também. Eles passaram e perceberam a importância da criação da lhama para a retirada da lã, porque são regiões que têm invernos muito rigorosos. Então, passaram também a fazer a exploração e a comercialização desses animais. E aqui, nesse mapa, a gente tem aqui, nessa região, a exploração da cana-de-açúcar. Inclusive, a ilha de Cuba foi uma das maiores produtoras de açúcar no continente americano. Meio que só perde esse posto para o Brasil. O Brasil conseguia produzir mais cana-de-açúcar nesse momento da história do que a ilha de Cuba. Em seguida, vieram aí os cubanos. Seguidos dos santodominguenses, o local onde o Cristóvão Colombo chegou primeiro. Também tinha aí uma forte produção de cana-de-açúcar. Então, aqui é só para a gente ter uma noção de em quais localidades era produzido o que e como esses espanhóis faziam essa exploração econômica. O cacau, eles tiveram conhecimento que aqui nessa região, onde depois eles chamaram de vice-reinado do Peru, eram as terras dos incas. E os incas eram grandes produtores de cacau porque eles acreditavam que o chocolate era um alimento sagrado dos deuses. Então, os espanhóis gostaram de experimentar esse produto, o chocolate. E aí passaram a incentivar a produção do cacau para a produção do chocolate. Então, essas são aqui as atividades econômicas que os espanhóis desenvolveram nesse território. Observe que algumas vêm do conhecimento dos indígenas, certo? E outras eles trouxeram da Europa para cá, como é o caso das plantações de cana-de-açúcar e tabaco. O tabaco, gente, era muito valioso. É fumo, tabaco é fumo, né? Porque nos portos de escravização de africanos era utilizado como moeda de troca. Então, por isso, incentivar a produção do tabaco também. O que era, então, a mita e a encomenda? Essas formas de trabalho compulsório que os indígenas eram obrigados a fazer para os espanhóis. A mita acontecia, ó, nas minas de prata e de ouro em troca de uma remuneração invisória, às vezes em troca só do alimento, né? O Eduardo Galeano, que é um historiador latino-americano, ele dizia que a mita era uma máquina de triturar índios, porque eram trabalhos que eram feitos de forma desgastante, né? Até a exaustão. Já a encomenda, né? Era praticada nas haciendas, ou seja, nas fazendas. Eram parecidas com as plantations, né? Aquelas grandes faixas de terra com um único produto. A origem desse trabalho compulsório foi as guerras de reconquista lá na Espanha, né? Porque quando a Espanha começou esse processo de navegação, né, eles estavam ocupados pelos muçulmanos. E aí, primeiro, eles precisaram expulsar os muçulmanos, né? Os árabes dos seus territórios, para depois começar o processo de navegação, né? E já praticavam esse tipo de trabalho lá dos seus territórios e trazem essa experiência para a exploração do continente americano. No que é que consiste a encomenda, né? É a exploração de um grupo de indígenas sobre a obrigação, inclusive, de cristianizá-los e dar-lhes assistência material. Às vezes, é como eu falei para vocês, só a comida e a vestimenta, né? De acordo com a tradição cristã. O Antônio Montesinos dizia o seguinte, né? Ele faz seguintes perguntas sobre a encomenda, né? Por que os matais a exigir que vos tragam diariamente seu uso? Porque quando os indígenas não traziam, né? A produção que os espanhóis queriam, muitos deles eram mortos. Acaso não são eles homens, né? O Antônio perguntando aos espanhóis, porque os espanhóis não consideravam os indígenas ou os africanos seres humanos, né? Consideravam os indígenas selvagens e os africanos como bárbaros, né? Por isso, chamá-los a essa reflexão. Acaso não possuem razão e alma, né? Muitos europeus nessa época acreditavam que o indígena não tinha alma. Por quê? Porque não era cristão. E daí cristianizá-los à força, né? Não é vossa obrigação amá-los como a vós próprios, né? Porque a tradição cristã manda, né? Que ande ao teu próximo como a ti mesmo. Mas só que os espanhóis não enxergavam os indígenas como próximos, né? Enxergavam as populações indígenas como inferiores. e daí fazer a prática dessa selvageria. Aqui nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como foi esse controle, né? Dos espanhóis pra fazer com que esses indígenas aceitassem a fazer esse trabalho. Vamos acompanhar aqui. ketose.com o do 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 do- mercantilistas estiveram vinculadas à exploração colonial, que marcou a conquista e a colonização de toda a América Latina, além de regiões da Ásia e da África. O sistema colonial desenvolveu-se como um desdobramento da política econômica do mercantilismo, que buscava o enriquecimento do Estado por meio das atividades comerciais. Com a exploração colonial, algumas nações europeias conseguiram realizar esse objetivo. Seguindo os princípios mercantilistas, diversos países europeus passaram a acumular metais preciosos e a proteger seus produtos para obter uma balança de comércio favorável. Como decorrência, houve um choque de interesses econômicos entre os países mercantilistas, que passaram a disputar entre si mercados para vender seus produtos. Esses países perceberam que a solução ideal seria cada um dominar determinadas áreas. Essas áreas ficaram conhecidas como colônias. As colônias eram onde eles podiam obter vantagens econômicas exclusivas. Nelas poderiam controlar o comércio, impondo preços e produtos, e alcançar o máximo de lucro possível. O sistema colonial mercantilista consistia na relação entre metrópole e colônia, na qual metrópole era o país dominador da colônia. Colônia de exploração era a região dominada pela metrópole. Pacto colonial era o domínio político-econômico da metrópole sobre a colônia. A regra básica do pacto colonial era a restrição da produção da colônia, estritamente ao que a metrópole não tinha condições de produzir. Ou seja, a colônia não podia concorrer com a metrópole. Sua função era servir ao enriquecimento da metrópole. O colonialismo, como sistema de dominação, instituiu a produção complementar e o monopólio comercial na relação entre colônia e metrópole. A economia da colônia era organizada em função da metrópole. A colônia deveria complementar a produção ou satisfazer os interesses internos. Assim, o sistema colonial mercantilista transformava a colônia em um território exclusivo da metrópole, destinado à exploração. O monopólio comercial foi o instrumento essencial para que a metrópole controlasse a vida econômica da colônia. Com o direito exclusivo de realizar comércio com a terra colonizada, a metrópole comprava os produtos da colônia pelo mais baixo preço e lhe vendia mercadorias pelo mais alto preço. Ou seja, um caso de extrema exploração. Eu espero que eu tenha lhe ajudado com esse vídeo a entender um pouco. Então, como eu estava falando, o nosso objetivo é esse. Com esse vídeo, ajudar vocês a entender como é que essa Espanha, que era a metrópole, controlava essa colônia que a gente viu aqui, que pega toda a América que a gente chama hoje de América Latina. Então, eles exerciam esse controle excessivo no comércio e faziam essa dinâmica dinâmica de exploração, o que acabava subjugando os povos que aqui viviam. Tanto os espanhóis que vinham para cá, amando do rei da Espanha, fazer esse processo de ocupação e colonização, os seus filhos que aqui nasciam, quanto da população indígena que já estava nesse território muito antes da chegada desses europeus. Para isso, eles precisavam criar todo um sistema administrativo, não uma organização política. Então, quando a gente fala de administração espanhola na América, a gente está falando de uma organização política. Então, essa coroa espanhola, esse rei da Espanha, criou uma forma de organização administrativa e econômica. Até aqui, a gente viu a parte da administração econômica. A partir de agora, a gente vai ver como foi a questão administrativa, certo? E o objetivo dessa organização é o quê? Garantir a exploração dessas terras. A extração do máximo de riquezas possíveis, como a gente viu aí no vídeo. Para isso dar certo, o rei da Espanha cria, então, o Conselho das Índias. Lembra que o Cristóvão Colombo achou que tinha chegado às Índias? Pois é. Então, daí, criar o Conselho das Índias, que era um órgão responsável por elaborar as leis e tinha sede lá na Espanha. Então, as ordens vinham da Espanha para a América. Para facilitar a colonização, a América Espanhola foi dividida em quatro vice-reinos e quatro capitanias gerais, que está representado aqui, nesse mapa. Porque observem a extensão desse território, para os espanhóis darem conta de administrar. É um território grande, daí fazer essa divisão. Então, existia aqui, ó, o vice-reino da Nova Espanha, o vice-reino da Nova Granada, o vice-reino do Peru e o vice-reino do Rio Prata. Então, esses eram os quatro vice-reinos importantes. E as capitanias gerais? A gente tem aqui, ó, da Venezuela, a capitania geral de Cuba, né? E a capitania geral do Chile, certo? E temos também aqui, ó, a capitania geral da Guatemala. Então, essa divisão do território é para facilitar esse processo de ocupação, de exploração e de controle. Como era, então, a organização política? Primeiro, foi preciso organizar geograficamente para distribuir as tarefas dos colonos aqui nesse território. Então, existia o vice-rei, que representava o rei espanhol na América, e ele era escolhido entre a nobreza e tinha funções militares, jurídicas, fiscais, financeiras, religiosas e administrativas. Ou seja, é como o próprio nome diz, ele é um vice-rei. O rei fica na Espanha e envia o seu vice-rei para a América, né? Para ter controle daquele território. Militarmente, juridicamente, ou seja, aplicar as leis que vinham da Espanha para cá, né? Para o continente americano, fiscalizar a parte administrativa e a parte financeira, trazer consigo a religião oficial da Espanha, que era o cristianismo, né? E assim, ter o controle da região. Também existiam os chamados cabildos ou ayuntamentos, né? Entre a professora, nome difícil, danado, então fica só com cabildos, né? Que são as câmaras municipais, né? Que eram formadas pela elite colonial. Principalmente, né? Quando os espanhóis que vieram para esse primeiro processo, né? De ocupação, conquista e dominação do território, passaram a ter filhos desse território. Então, os filhos deles é que ocupavam esses postos nas câmaras municipais. E eles estavam subordinados às leis da Espanha. Tinham alguma autonomia para promover a administração local, né? Porque eles eram vereadores, certo? E acontecia também, nessas câmaras, algumas audiências, né? Aonde essas audiências eram formadas por ouvidores que tinham uma espécie de função de juiz, né? E com o tempo, eles passavam também a ter funções administrativas. Então, nesse território colonial, foram criadas essas câmaras municipais. Que eram chamadas, na América, de cabildos. Esses cabildos eram encarregados de administrar as cidades e fazer cumprir as leis do governo espanhol. Então, os indígenas não podiam ocupar esses cargos. Por isso que eles eram ocupados pelas nobrezas, né? E pelos filhos dos espanhóis que nasciam aqui, né? Eles também eram responsáveis pela segurança. Segurança de quem, professora? Para que não houvesse invasão de outras nações europeias no território espanhol aqui na América. E também para que não houvesse rebeliões desses indígenas que eram submetidos ao trabalho compulsório ou à escravidão, certo? Então, era dessa segurança que estava se falando aqui. Os vereadores dessas câmaras eram quase sempre, ó, os filhos dos espanhóis nascidos na América. Que eram chamados de crioulos. Uma curiosidade. Na América portuguesa, que é o Brasil, o crioulo é o africano que era trazido para cá, né? Para o Brasil como escravizado. Já na parte da América, chamada América espanhola, o crioulo é o filho do espanhol nascido nesse território. Para não confundir, tá certo? Porque em cada localidade essa palavra tem um significado. Ainda nesse processo de controle, de administração e organização política da colônia, como é que está o desenho, mais ou menos? A Espanha criou, né, cadras de contratação, que era sediado lá em Sevilha, na Espanha, que organizava um comércio, aquele comércio do pacto colonial que a gente viu lá no vídeo, né? E fiscalizava o pagamento desse quinto, né? Que era o imposto. O imposto sobre a mineração, sobre o ouro e a prata que era encontrado. Que tinha que ser pago ao rei da Espanha. Já o Conselho das Índias, que funcionava como um órgão supremo de justiça, né? Nomeava esses funcionários quem seriam, né? O pessoal lá dos cabindos e dos assentamentos, né? O ajuntamento. E regulamentava toda a administração dessa colônia. Então, na colônia, como é que esses poderes chegavam? A partir dessas audiências, que eram administradas aí pelos vicis-reis. Os vicis-reis também eram chamados, gente, de chapetões. A gente vai falar um pouco mais disso, mas vai ficar mais claro pra vocês. E os cabildos, né, os ayuntamentos, que eram administrados nas capitanias gerais. E os membros eram os quiolos, que a gente viu, né, na explicação até aqui. Essa organização política organizava também a sociedade, né? Como essa sociedade estaria distribuída. Então, você tem, no topo da pirâmide social do continente chamado América Espanhola, os chapetones e os clérus. Aqui estão os vicis-reis, certo? Ou seja, são os espanhóis que vinham pra cá. Que tinham altos cargos e altos privilégios. E que era só 1% da população desse território chamado América Espanhola. Já os crioulos, que são os filhos desses espanhóis que nasceram nesse território, são os descendentes de espanhóis nascidos na América. Formavam uma elite colonial. Eram grandes proprietários de terra e de comércio. Grandes proprietários também de escravos, certo? Eram integrantes dos cabildos, as câmaras municipais que a gente estava falando. E representava, ó, 13,5% dessa população. Enquanto os indígenas e os negros africanos, que eram escravizados, representavam, como vocês estão vendo aí, ó, a maior parcela da população. Até 78%. São chamados aqui de semi-escravos por conta dessa relação do trabalho compulsório. Porque de alguma forma eles recebiam pagamento. Se fossem dinheiro ou comida, como a gente falou até aqui. Que é a mita ou o repartimento ou a encomenda, certo? E eram explorados de todas as formas, como a gente conhece na história. Além de ser submetidos a trabalhos degradantes, em alguns casos também eram mortos por não cumprir aquilo que os administradores espanhóis determinavam. E é uma curiosidade. Observe que o tempo todo eu venho falando. Existiam escravizados africanos na chamada América Espanhola. Algumas pessoas, às vezes, pensam que não. Porque quando olha a composição social desses povos, só vem o quê? Descendentes de europeus e descendentes de indígenas. Porém, existiu a escravidão africana. Também nesse território chamado América Espanhola. Mas essa mão de obra africana que foi utilizada, ela foi utilizada em escala menor, no que a gente chama de América Espanhola. Diferente da América Portuguesa, que é o Brasil. E isso acontece lá na América Espanhola por conta da existência da mão de obra indígena, que era mais concentrada. Que não foi tão utilizada no Brasil. A mão de obra indígena foi utilizada bastante nessa chamada América Espanhola. Uma outra peculiaridade marca a presença desses homens nos domínios espanhóis. A Espanha não realizava o tráfico negreiro, o tráfico de escravos. Portugal realizava. Por isso, na chamada América Portuguesa, que é o Brasil, existia mais escravizados africanos do que indígenas. O que existia e que legitimava essa escravização africana no território espanhol, e que não era pouco, perdão, que não era muito, porque a coroa espanhola, ela expedia um documento chamado assentamento, que era uma espécie de permissão para que houvesse esse tráfico por tempo determinado. Então, por isso, também não houve tantos, mas houveram escravos africanos nesse território chamado América Espanhola. Na verdade, gente, a escravidão africana, ela se espalhou pelo mundo, né? Então, existiu escravidão africana nos Estados Unidos, no Brasil, em alguns territórios da própria Europa, dentro do próprio continente africano. Apesar de ter a vida em menor número nas colônias espanholas, também houve. Inclusive, a gente vai ver em outras aulas que essa escravização de africanos gerou algumas rebeliões que fizeram até com que os espanhóis deixassem de ser colonizadores desses territórios que a gente está estudando aqui. E para vocês conhecerem mais desse assunto, uma sugestão. Lembra que eu falei na primeira parte da aula que ingleses, franceses e holandeses também tentaram colonizar e invadir esses territórios da América? Em alguns casos, eles conseguiram. E aí, que tal você conhecer como foi a colonização praticada na América pelos ingleses e franceses? Converse com seu professor, com sua professora, pesquisa juntos sobre esse assunto. Fica essa dica de estudo. Um forte abraço e até a próxima aula. Fica essa dica de estudo. Fica essa dica de estudo. Fica essa dica de estudo. Fica essa dica de estudo.